O dia começou triste com a notícia da morte de mais uma criança vítima da tragédia em Janaúba. Matheus Felipe, de 5 anos, estava internado em Belo Horizonte, no Hospital João XXIII. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu nessa madrugada. Ao todo, são 11 mortos, 9 crianças e 2 adultos. A boa notícia veio no começo da tarde, com a liberação de outra criança internada na Santa Casa de Montes Claros. Lucas Gabriel, de 4 anos, deixou o hospital na companhia dos pais. Na saída, foi incentivado por muitos pacientes e amigos que esperavam por ele na porta. Muito emocionados, os pais se limitaram a dizer que estavam felizes de levar o filho para casa. Na Santa Casa de Montes Claros, seguem internados 8 pacientes. Em Belo Horizonte, há mais 13 pacientes sob cuidados. 4 crianças e 2 adultos ainda estão em estado grave. E a tragédia de Janaúba comoveu muita gente. Em Belo Horizonte, os servas e a Cruz Vermelha estão arrecadando doações para as famílias das vítimas. O Dia das Crianças deste ano será diferente em Janaúba. A Cruz Vermelha brasileira conta com a solidariedade dos mineiros para levar um pouco de alegria à cidade, abalada pela tragédia na creche Gente Inocente. Então, a Cruz Vermelha estava fazendo uma campanha para redirecionar aqui para o nosso entorno. Mas como houve essa questão de Janaúba que nos afetou tão profundamente, nós consensuamos aqui junto com a diretoria que nós faríamos então para as crianças de Janaúba. E temos sido assim, bem acolhidos pela comunidade, que tem sido bem solidário conosco, né? Bom, eu juntei lá hoje, na correria, lá em Vespasiano, na casa do meu pai, alguns brinquedinhos dos meus meios sobrinhos e coloquei versículos bíblicos dentro, dinossauros, miniaturas de super-heróis e trouxe também roupinhas. Além das doações, o movimento vai levar uma equipe de profissionais para o município do norte de Minas. A ideia é montar uma estrutura na cidade que ofereça diversos tipos de serviço. Nós temos na nossa equipe assistentes sociais, psicólogos, pessoas que vão estar com as crianças para umas brincadeiras lúdicas. Sabemos também que existem algumas pessoas na cidade, de outras cidades que estão se mobilizando para isso. Então nós gostaríamos muito que fosse uma parceria que agregasse no dia das crianças esse valor da solidariedade, né? Esse valor desse afeto que cura. O trabalho dos servas em BH também não para. Desde a tragédia do dia 5 de outubro, a instituição coordena o atendimento às famílias das vítimas que vieram para o Hospital João XXIII, na capital. Passamos no contato com a casa de apoio específica que reuniu todas as famílias, optou-se por deixar todos os familiares no mesmo ambiente, porque entre eles também tem relação de parentesco, né? São primos, são tios em comum e aí passamos para reforçar a estrutura dessa entidade que é filantrópica, então vive de doações, vive de apoio da comunidade. Então reforçamos com os alimentos arrecadados, com sobretudo material de higiene pessoal e limpeza, que é sempre uma dificuldade para essas entidades. Roupa, roupa de cama, roupa de banho, né? Que é o que se fazia necessário nesse momento. E a corrente de solidariedade aumenta a cada dia. As doações para a casa de apoio em BH são tantas que o excedente está indo para as famílias das vítimas em Janaúba. Vamos entregar amanhã para a Prefeitura Municipal de Janaúba, que por meio da Secretaria de Assistência Social vai fazer essa entrega para as famílias atingidas. E quem quiser fazer doações para a Cruz Vermelha deve entrar em contato pelo telefone 3239-4227. Já o Servas está recebendo doações na sede, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, número 683, no Funcionários, ao lado do Palácio.